Como eram e como estão atualmente os principais atores da novela mexicana Usurpadora? Você já assistiu essa novela? Me conte nos comentários! Comente aqui embaixo de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Mas antes de começar diga nos comentários se você já assistiu essa novela, já deixe seu like, isso nos motiva a continuar postando vídeos novos toda semana. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Se inscreva no canal. 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 E aí Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista nossos outros vídeos e nos siga nas outras redes sociais, o link está na descrição. Tchau pessoal e até nosso próximo vídeo.